Guerreiro, se você é um homem tímido, você parou no vídeo certíssimo hoje, porque aqui agora a gente vai trocar uma ideia sobre como você, que é um cara tímido, pode dar um upgrade aí no seu game, como que você pode se tornar um cara mais confiante, então meu irmão, esse vídeo é pra você. A parada é a seguinte rapaziada, é uma coisa que assim, é tipo uma faca de dois gumes, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, então assim, o bom é que tipo você vai ser aquele cara mais reservado, mais na sua, mais introspectivo, você provavelmente vai se meter em menos confusão, porque enfim, você não vai ficar se expondo, você vai ser um cara mais reservado, mas por outro lado, eu tenho certeza que isso vai dificultar bastante a sua vida, não só em relação a relacionamentos em si, em você desenrolar com a mulherada, mas também no networking, meu irmão, que networking hoje em dia é tudo, então vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? Vamos direto ao ponto então, meu querido, como eu falei, quando a gente fala de relacionamento, meu irmão, aí vai atrapalhar e vai atrapalhar muito a sua vida, porque brother, com certeza você não vai se sentir confortável a estar em ambientes sociais, assim, estar socializando com a galera, enfim, se expor aí a chegar em uma mulher e coisa do tipo, e óbvio que isso, meu irmão, te dificulta muito a vida, diferente dos caras que são mais cara de pau, tá ligado? Não tão nem aí pra nada, e nesse ponto esses caras ganham, porém, com o nível de exposição que eles têm, eles acabam se metendo em meia dúzia de furado aí também, e esse é o tipo de coisa que não acontece com você. Então, muitas vezes o cara, ele pensa assim, que nossa, que o cara que é cara de pau, o cara que não tá nem aí, meu irmão, esse cara, enfim, ganhou a vida, e aí, tipo, como que fica você aí, brother? O que que você vai fazer da sua vida em relação a isso? Porque, brother, você sabe, né, não é só sobre ser um cara, enfim, tímido, ter aquela ansiedade ali, social, não é só isso, é óbvio que são traços assim, né? Mas o problema é que, meu irmão, ele sente a energia dele sendo drenada, tá ligado? O cara, meu irmão, tem a bateria dele, fica zerada quando ele tá em interação social, e óbvio que esse cara vai preferir, né, ficar sozinho, ou assim, num grupo pequeno, num grupo seleto de amigos próximos, que ele se sente mais à vontade. E, brother, eu vou te falar uma coisa, um dos meus melhores amigos, de uns tempos pra cá, de uns tempos pra cá não, né, tem uns bons anos já que ele vem trabalhando isso nele, e, meu irmão, assim, é incomparável a diferença que tá fazendo na vida dele, eu vejo porque, brother, eu tô com esse cara direto, então, pra mim, não dá nem pra comparar a versão dele que eu conheci, quando a gente se conheceu, tá ligado, com o cara que ele é hoje, meu irmão, assim, não dá nem pra comparar, velho, é outra coisa. Porque, óbvio que ele percebeu que ele tava perdendo muitas oportunidades, não só com mulher, mas, enfim, com networking na vida, tá ligado? Porque ele era um cara que ficava mais na dele, não tinha, assim, não tava habituado a se expor, principalmente com mulher, e, meu irmão, as coisas mudaram muito, e eu tenho visto que ele, enfim, tá muito melhor do que muito cara cara de pau aí hoje em dia. E a parada é a seguinte, hoje em dia, como o mundo tá muito online, velho, esse lance de internet, tudo online, isso traz um mundo de possibilidade pra um cara como você. E se você quer ser um homem melhor, clica no primeiro link aqui embaixo pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor. Mas voltando aqui pro vídeo. Agora, vamos entrar na parte prática, então, que é isso que interessa, né, meu irmão? Bom, a primeira dica é o seguinte, é você ter uma estratégia online, você ter uma estratégia da sua presença na internet. Porque a parada é a seguinte, meu irmão, se você não tem, assim, a desenvoltura, né, o jogo de cintura, a cara de pau de desenrolar com uma mulher ao vivo, meu irmão, você vai ter que aprender a usar as suas redes sociais aí pra conhecer mulher. E quando eu falo rede social, é óbvio que eu tô falando basicamente do Instagram, que não só é, enfim, a maior rede social que a gente tem aí, como eu considero que seja o maior aplicativo de relacionamento que existe. Então, meu irmão, você que é um cara introvertido, de repente você não vai curtir muito ir pra balada, enfim, ir pra bar, esse tipo de coisa. Então, você tem que saber usar as redes sociais a seu favor. E como eu falei, principalmente o Instagram e aplicativos aí de relacionamento, tá ligado? Tinder, Bumble, Inner Circle, essas coisas aí. Mas eu no seu lugar, até porque é o que eu faço, tá ligado? Eu ficaria mais focado em você ter uma bela de uma presença no Instagram. Então, brother, quando você estiver saindo com um aí amigo ou mais, tira umas fotos boas suas, tá ligado? Ou até contrata um fotógrafo profissional, se você tem uma situação boa. Meu irmão, contrata um fotógrafo profissional pra ele tirar umas fotos profissas suas do seu dia a dia. Pega um final de semana, pega esse cara pra tirar umas fotos suas, meu irmão. Que o resultado vai ser absurdo você postando essas fotos, não só no seu Instagram, mas também nos aplicativos aí de relacionamento, como eu falei. Porque essa aqui é a parada. O cara, ele não vai se sentir à vontade de, enfim, ir pra balada, barzinho, ficar chegando em mulher. Mas, meu irmão, online é tudo suave, tá ligado? E mesmo que você seja um cara que fala assim, ah, Bruno, mas eu não gosto de chamar atenção e tal. Bom, brother, aí não tem jeito, tá ligado? Porque se você não usar as redes sociais, eu não sei como que eu posso te ajudar aqui. Então, brother, para com esse negócio de deixar perfil fechado. Deixa seu perfil aberto aí, deixa a mulherada ver as suas fotos lá. Porque isso, brother, a sua rede social, principalmente o Instagram, é como se fosse uma vitrine do seu estilo de vida. Então, meu irmão, é muito importante que você use o Instagram nesse sentido, pra você se valer de um princípio importantíssimo, que é a atração passiva. É você simplesmente pegar ali o teu celular, meu irmão, postar ali meia dúzia de foto, e vai ter ali um monte de mulher caindo na sua rede, sem você ter que se esforçar pra ter algum tipo de interação com elas. A segunda dica é exatamente uma das coisas que esse meu amigo fez, que foi virar meu brother, tá ligado? Eu que sou um cara mais extrovertido, cara de pau. Então, o que você deve fazer é fazer amizade com caras que sejam extrovertidos, com homens que sejam cara de pau. Porque esses brothers vão facilitar muito a sua vida. Porque quando você sair, eu não tô falando que você tem que andar num grupo de amigo, pode ser um, dois só, já tá de boa. Mas quando você estiver com esses caras, esses caras, eles vão fazer o trabalho todo, entendeu? Eles vão com você num barzinho e tal, eles vão chamar a mulherada, e aí, brother, você só tá ali, a garota tá do lado, o cara vai te apresentar, você só continua o trabalho. Então, e fora isso, essa dinâmica, assim, de um cara, um homem mais cara de pau, e um brother mais, assim, introvertido, cara, isso funciona muito bem, brother. E vocês dois vão se dar bem com isso. A terceira dica, meu irmão, também é sobre atração passiva. Que é você passar a chamar a atenção de mais mulheres sem falar absolutamente nada. E aí, eu tô falando do seu estilo, né, meu irmão? Não é à toa que o tio gosta de usar uma jaqueta de couro, bota de couro preta e etc, entendeu? Ter um estilo de se vestir maneiro, cuidar do cabelinho, pomadinha, pá, entendeu? Você que usa barba, cuidar bem da sua barba, cuidar da sua pele, dos seus dentes, enfim. Você cuidar da sua aparência de um modo geral. Porque você precisa se tornar um mestre em mostrar o seu melhor através da sua aparência, já que você não é um cara muito do desenrolo. E a última dica, e talvez mais importante, meu irmão, é você sair da sua zona de conforto. Porque, brother, na boa, se você é um cara introvertido, você sabe que isso atrasa a sua vida, não só com as mulheres, mas também com o networking, que hoje em dia é muito importante. Então, meu irmão, não tem escapatória. Você vai ter que fazer um esforço aí a mais, você vai ter que socializar mais um pouco. Passa a dar bom dia, boa tarde, boa noite para recepcionista, sei lá, da academia, para o porteiro, para as pessoas que você tem um convívio diário, a tiazinha lá da padoca que você frequenta. Então, passa a socializar mais um pouco, porque com certeza, gradualmente, isso vai fazer com que você melhore a sua habilidade social, melhore o seu carisma. E isso vai aumentar a sua autoestima, beleza? Agora, se você quer trocar uma ideia pessoal comigo, meu irmão, você pode marcar uma consultoria comigo. A gente vai falar sobre tudo que vai te ajudar a se tornar um homem de alto valor. E o link vai estar aqui embaixo, beleza? Então é isso, rapaziada. Ser um cara introvertido não é o fim do mundo. E se você seguir essas dicas aí que eu dei, com certeza você vai passar a ser um cara que tem outra aparência, principalmente online. E com certeza, meu irmão, mais mulheres de uma melhor qualidade vão passar a se interessar por você, beleza? E se você quer ser homem é melhor, você precisa baixar o meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui!